Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bicarbonato de sódio caseiro com apenas dois ingredientes, galera. Vamos usar uma colher de sal, uma colher de pó royal. Esse pó aqui, qualquer um. Tem que ser a mesma medida, galera. Ó, vou colocar o sal, ó, tem a vasilha, tem que ser a mesma medida. E o pó do royal. Agora eu vou pegar, vou tampar, ó, e vou mexer. Mexe bastante, ó. Tá vendo? Mexeu, mexe bastante. Galera, esse bicarbonato não pode colocar em culinária, receita culinária, porque esse bicarbonato caseiro é só pra colocar em produto de limpeza, que você vai fazer. Um sabão, um desinfetante, um detergente caseiro. Só, galera, não põe de receita de bolo. Não pode. Só serve para produto de limpeza, galera. Ó, bonzinho. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Às vezes a gente quer um bicarbonato de sódio, não tem, acabou. Quer fazer uma receita? Tem o caseiro, galera, ó. Muito bom. Barato. E fácil de fazer, ó. Olha só, tá vendo? Pega uma vasilhinha e mexe, tá vendo? Faz a quantidade, é a mesma quantidade de sal, é de pó royal, tá vendo? Muito bom e barato, galera. Ó. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos, que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão primeiros a receber a notificação. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau!